Bom dia a todos. É um prazer poder dar início a essas sessões, a esse primeiro painel. É um painel que conta três histórias que eu considero histórias absolutamente fascinantes, contadas por pessoas que são reconhecidas no Brasil e no exterior como pessoas que têm um conhecimento profundo das histórias que vão ser contadas. E a primeira história, ela parte da origem da vida e conta a história do conhecimento sobre o RNA e vai ser contada pelo João Trindade, Marques. A segunda história, eu ainda não sei se a segunda história ou a terceira história vai ser contada pela Mariana Valle, que é uma pesquisadora da UFRJ, uma jovem pesquisadora, está chegando, talvez ela vá para a terceira história, então, e conta sobre a Amazônia, a Mata Atlântica e a importância da manutenção desses biomas e o impacto das mudanças climáticas nos vertebrados e como, eventualmente, essas mudanças afetam a transmissão de doenças. E a terceira história vai ser contada pela Clarissa Damaso, que é talvez a maior especialista, uma das maiores especialistas no Brasil e no mundo dos vírus POX, e vai nos contar também uma história que tem relação com a primeira vacina e o primeiro agente infeccioso patogênico erradicado do planeta. Então, são três histórias fascinantes e eu considero um prazer e uma oportunidade incrível e agradeço a Débora e a Maria Vargas pelo convite, a Helena Nader, agradeço ao Museu do Amanhã e às relatoras Luciele Savenhago e Renata Meirelles Pereira por fazerem a relatoria. E passo, então, diretamente a palavra ao João Marques, que é professor da UFMG e está aí com o pé na França, indo para o INSERM e para a Universidade de Estrasburgo, um pouco dessa drenagem de nossas mentes brilhantes. E eu rapidamente queria terminar falando que a gente tem que considerar de maneira muito, muito especial a questão do financiamento para os jovens pesquisadores. se nós não fizermos isso agora, nós vamos realmente impactar na vida dessas pessoas que fizeram um processo e uma dedicação tremenda para chegarem aonde chegaram e não têm oportunidade de desenvolver os seus trabalhos de pesquisa. Se nós não fizermos isso agora, é um impacto para os anos futuros. Se a gente está pensando em sustentabilidade, a gente tem que considerar de maneira muito criteriosa esse aspecto. Então, João, muito obrigado por você ter aceito e manda ver. Obrigado, Marcelo. Eu agradeço muito o convite do Marcelo, da Organização e da Academia Brasileira de Ciências. É um grande prazer realmente estar aqui nesse evento tão importante da nossa ciência. e eu vou falar do ácido ribonucleico, que é o foco de pesquisa do meu laboratório, e como que ele está ligado desde as nossas teorias, hoje mais aceitas para a origem da vida, até o desenvolvimento de vacinas baseadas no ácido ribonucleico, ou RNA. E, para começar, eu gostaria de discutir um pouco do que a gente chama o dogma central. A ciência também tem seus dogmas, às vezes. É o dogma central da biologia molecular, que dita um fluxo direcional da informação para que se faça um organismo vivo. Esse fluxo é muito interessante, ele iria do ácido deóxido ribonucleico, o DNA, para o RNA, que é o ácido ribonucleico, para as proteínas. E, nesse contexto, a ideia de que o RNA conteria informação, armazenaria a informação, que seria transcrita no RNA, e o RNA seria o mensageiro que seria traduzido em proteínas que são responsáveis pela formação do organismo, pelo fenótipo, pela função biológica. Esse vídeo é da revista Nature, que eu vou mostrar para vocês. Na verdade, ele ilustra muito bem como que... Abaixar o som. Vou diminuir. O vídeo mostra essa complexidade, aqui, denotando o DNA dobrado, transcrito no RNA, que depois é processado, para formar um RNA maduro, que é exportado do núcleo da célula, nos eucariotos, para o citoplasma. E, no citoplasma, esse RNA é, então, traduzido, num polipeptídeo nascente aqui. Então, a mensagem no RNA é copiada numa proteína nascente. E esse vídeo mostra muitas complexidades dessa ideia do dogma central do fluxo direcional. Essa ideia de que o DNA armazena a informação transcrito no RNA, que é traduzido numa proteína, que as proteínas que vão ser responsáveis pelo fenótipo, esse dogma tem sérios problemas. O principal deles é que o RNA, ele não é simplesmente a mensagem, ele é diretamente responsável pela transcrição e pela tradução. Ou seja, ele interfere nos processos processos que dão origem a ele e nos processos que traduzem a mensagem. Pelo vídeo, o complexo que faz a maturação do RNA, que vocês viram aqui, que é esse complexo aqui representado por essas bolhas aqui, na verdade, é um complexo ribonúcleoproteico. É um complexo de RNA associado a proteínas. Esse é o famoso esplaisossomo. E, para a tradução, o complexo famoso que faz a tradução do RNA são os ribossomos, que são, de novo, um complexo ribonúcleoproteico. Na verdade, em sua grande maioria, RNA, mais do que proteínas. Além disso, essas bolinhas que estão entrando no ribossomo, que trazem os aminoácidos para compor as proteínas, são tRNAs, são RNAs transportadores. De novo, o RNA participando de diversas funções, muito além de carregar somente a mensagem. Um outro ponto importante do RNA é que, diferente do DNA e da proteína, o RNA é o único que não segue o fluxo direcional da informação. O RNA pode ser transcrito a partir do DNA, mas ele também pode dar origem ao DNA e ele pode se autorreplicar. Diferente das proteínas, que não conseguem se autorreplicar, o DNA consegue, mas o RNA também consegue. Então, o RNA é a única molécula desse fluxo direcional que não segue o fluxo direcional. Então, essa multifuncionalidade do RNA é uma característica muito importante, que coloca o RNA no centro das nossas, hoje, teorias para a origem da vida, exatamente devido a essa multifuncionalidade. E a teoria hoje mais aceita é que o RNA, ou a geração de um RNA especial, que nós vamos conversar um pouco mais sobre ele, em torno de 4 bilhões de anos atrás, foi o ponto singular que deu origem à vida na Terra. Esse ponto singular depois se diferenciou em toda a diversidade de vida que nós vemos hoje. Mas o ponto singular de origem da vida foi um RNA especial. Esse RNA, originado em torno de 4 bilhões de anos atrás, se originou através de reações químicas, de moléculas inorgânicas que existiam na Terra desde a sua origem a 4,5 bilhões de anos, que, por reações espontâneas, devido às condições na época, deram origem a um RNA, só que não é um RNA qualquer, é um RNA autorreplicativo, porque a base da vida na Terra é a capacidade de autorreplicação. A única maneira como a vida pode desenvolver na Terra, baseada na evolução darwiniana, é uma unidade autorreplicativa. Então, esse RNA, vários outros podem ter se originado durante as reações químicas, mas o ponto singular de origem da vida é a origem de uma molécula de RNA capaz de fazer cópias de si mesmo. Isso é a origem da vida. É o famoso, a ideia do mundo do RNA, como que o mundo se iniciou em um RNA. E a gente consegue reproduzir isso em laboratório. Aqui está experimentos de Rony e Joyce de 2016, onde eles fizeram uma seleção in vitro por RNAs capazes de produzir outros RNAs. Então, eles selecionaram uma molécula de RNA representada aqui por sua sequência nucleotídica, relativamente pequena, algumas dezenas de nucleotídeos, que é capaz de fazer mais RNA. Aqui, em diferentes concentrações que foram semeadas na reação, você vê a reação, aumenta a concentração do RNA até que ela sature devido à ausência de substrato. Ou seja, isso é extremamente plausível como teoria de origem da vida. Além da ideia de que existe, então, na base da origem da vida, um RNA autorreplicativo, o mais interessante para a biologia é que a biologia não é matemática, nada em biologia é 100%. Então, o RNA, quando ele faz cópias de si mesmo, provavelmente ele erra muito. Ele erra e faz cópias imperfeitas. E a ideia de fazer cópias imperfeitas é a base da seleção que dá origem à evolução de Darwin. Se ele fizesse cópias exatas de si mesmo, não haveria evolução. A grande sacada aqui da biologia é que, ao dar origem a cópias imperfeitas, essas cópias imperfeitas podem competir entre si, de forma que a cópia imperfeita, que, na verdade, se torna melhor do que a cópia parental, ganharia essa corrida e, portanto, seria selecionada para as próximas etapas. E esse tipo de seleção explica, sem dúvida, toda a origem da diversidade da vida que nós vimos hoje. Se a origem de um RNA auto-replicativo é difícil, daí para frente as coisas ficam muito mais fáceis de explicar. E a ideia é que um RNA auto-replicativo, eventualmente acumulando diferenças do parental, em algum momento teve vantagem em recrutar outras moléculas biológicas, como as proteínas, e formar o chamado mundo núcleo-proteico, que tinha vantagens sobre o mundo exclusivamente do RNA, mas, de novo, o mundo núcleo-proteico era dirigido pelos RNAs. Sem os RNAs não haveria o mundo núcleo-proteico. E, eventualmente, do mundo núcleo-proteico para o mundo celular, dando origem ao último ancestral comum universal de toda a vida na Terra, que era um organismo celular. Nós acreditamos hoje que era um organismo celular relativamente já complexo. Em todos os estudos, sugere-se que algumas centenas de genes já existiam nesse organismo, e que provavelmente o seu genoma era de RNA, não de DNA. O interessante é que, com toda essa evolução da complexidade, alguns RNAs auto-replicativos provavelmente se mantiveram, competindo com esse mundo celular. E, para tentar obter vantagens, muitos deles adquiriram novas funções, inclusive a função de parasitismo. Então, os RNAs auto-replicativos que restaram passaram a utilizar esse mundo celular como hospedeiro. E hoje nós temos algumas relíquias desse mundo do RNA, que são RNAs infecciosos, que chamamos de viroides. O interessante é que os viroides, como o mundo do RNA, só existem no estágio de RNA. Eles não passam por nenhuma outra molécula biológica. Eles vivem todo o seu ciclo como um RNA. Os viroides hoje encontrados vêm em dois sabores. Os viroides de formato bastonete ou formato ramificado. Mas, basicamente, os dois fazem a mesma coisa. Ao entrar dentro de um hospedeiro suscetível, eles vão fazer cópias de si mesmo. E vão se multiplicar. Cópias, RNA, fazendo cópias de RNA, que vão ser passadas para novas células, novos hospedeiros, e causar uma doença. Aqui está uma doença causada por um viroide. Esse é o PSTV, um viroide que infecta batatas. Que é capaz de causar esse estrago enorme. É bem relatado nesse artigo interessante do New York Times, há perdas terríveis para a produção de batatas nos Estados Unidos nos anos 70, causado por um viroide de em torno de 300 nucleotídeos em um organismo com genoma de gigabases. Um pequeno patógeno de algumas dezenas de nucleotídeos causando esse estrago enorme. E não são só os viroides. Apesar dos viroides terem somente um estágio de RNA durante o seu ciclo de vida, nós temos uma série de patógenos cujo a vida é baseada em RNA, que são os vírus com genoma de RNA, que representam mais de 70% de todos os patógenos dos eucariotos, que nos incluem, nós humanos. E talvez mais importante, em termos das nossas preocupações atuais, dos últimos 200 anos, a grande maioria das pandemias, com mínimas exceções, foram causadas por vírus com genoma de RNA. O maior deles, coronavírus, o maior genoma de RNA de um vírus, que são 30 mil bases. Que é incrível como que organismos tão simples são capazes de causar estragos tão grandes. E a maioria desses patógenos simples, em termos de capacidade codificadora, utilizam o RNA como a sua molécula de escolha, exatamente porque o RNA é multifuncional. O RNA não tem que seguir o fluxo direcional desse dogma da biologia molecular, e ele pode fazer múltiplas funções. O RNA pode estar envolvido em interferir na tradução, na transcrição, tem atividade biológica, como as proteínas. Ele pode fazer cópias de si mesmo, de forma que essa multifuncionalidade do RNA é que permite com que esses organismos tenham tanta capacidade de infecção, de organismos que têm genomas muito mais complexos. Essa multifuncionalidade é realmente muito importante. Essa multifuncionalidade, obviamente, nunca escapou a curiosidade do ser humano. Como a gente viu bem no vídeo de abertura, a curiosidade que dirige a ciência básica. E desde o início tentou-se entender o que o RNA fazia, e por volta dos anos 60 foi descoberto o que o RNA que carregava a mensagem. Talvez até por um erro de foco nosso, o RNA ficou muito conhecido por carregar a mensagem, e não por todas as outras coisas que ele faz. Mas ele foi muito caracterizado por essa descoberta, e um dos estudos mais importantes em termos de estudos sobre a atividade do RNA, vem dos anos 80, 1984, para ser mais exato, do grupo do Krieg e Melton, que publicaram pela primeira vez que um RNA sintético feito em vitro poderia ser funcional dentro da célula. O que eles fizeram foi sintetizar um RNA em vitro, utilizando um RNA polimerase derivado de um vírus, o Fago-SP6, de novo, os vírus nos ensinando mais coisas. E o que eles fizeram foi pegar, então, quantidades crescentes desse RNA sintetizado em vitro, fora de qualquer ambiente celular, e injetaram dentro de o ósseo dos sapos zênopos. Esse sapos zênopos, então, o ósseo foi retirado dele, e esse RNA que eles produziram foi injetado em quantidades crescentes. E o que eles observaram é que, com a injeção de maiores quantidades do RNA, havia acúmulo da proteína codificada por esse RNA, que era a globina humana, desenhada pelos pesquisadores, mostrando que era possível se manipular em vitro o RNA, e que esse RNA poderia ser utilizado para manipular a célula em vivo. Essa descoberta fez com que houvesse um certo boom em pesquisas de tentar usar o RNA como terapêutica. A ideia de que você poderia codificar um gene de interesse a qualquer momento e entregar para a célula é muito, até hoje, importante para a ideia de terapêutica, para diversas doenças. Mas um dos grandes problemas com o uso do RNA para esse tipo de tratamento é que o RNA, exatamente por ele ser multifuncional e estar presente em muitos patógenos, ele é extremamente imunostimulatório. Então, o sistema imune, aqui representado o sistema imune de mamíferos, tem uma série de receptores, receptores de membrana, receptores citoplasmáticos, são proteínas, sensores capazes de detectar alterações no RNA presente na célula para ativar uma resposta imune, que vai ser uma resposta para combater aquele RNA que é reconhecido como um RNA estranho, que seria um perigo para o organismo. Isso, obviamente, para qualquer terapia, uma terapia que ativa o sistema imune, na grande maioria das vezes, não é desejada. E mais ainda, no sentido de que o RNA estranho pode codificar alguma proteína perigosa para o organismo, dentro da célula existe uma série de outros mecanismos biológicos capazes de reconhecer a qualidade do RNA. E aí vem uma desvantagem dos vírus, porque, se eles serem muito rápidos, eles tendem a errar muito, então o RNA fica cheio de erros. Isso significa que esse RNA tende a ser reconhecido por essas vias de qualidade e ser degradado, gerar uma degradação do RNA para impedir que o RNA viral venha a produzir novos vírus. Então, em geral, o RNA estranho, a célula é degradada. E se você quer injetar um RNA para induzir a produção de uma proteína de interesse e esse RNA for degradado, a terapia não terá sucesso. Uma dessas vias, por exemplo, que é o foco principal do meu laboratório, é a chamada via dos SIRNAs, que é um sistema imune baseado em RNA. RNA que reconhece RNA. Então, se durante uma infecção viral ou mesmo a injeção de um RNA estranho dentro da célula, a célula reconhece esse RNA como um RNA estranho, esse RNA vai ser processado em pequenos RNAs que vão reter a mensagem original do RNA que foi processado. Esses RNAs vão ser carregados em uma enzima, em uma nuclease, uma enzima capaz de degradar os nucleicos. E essa enzima, diferente da maioria das nucleases, ela é programável. Hoje a gente fala muito da edição gênica por CRISPR. CRISPR é a edição gênica programável. Essa via de RNA de interferência é uma via de degradação de RNA programável. Ou seja, qualquer sequência que é carregada na nuclease vai dirigir a degradação de sequências homólogas a ela. De forma que, se a célula foi originada de uma sequência viral, todo o RNA viral vai ser degradado dentro da célula. Então, é um RNA dirigindo a degradação de RNA. Por isso que é um sistema imune baseado em RNA. Esse é um sistema imune extremamente importante, principalmente para plantas e animais invertebrados, mas também funcional em várias células nossas, por exemplo, de mamíferos. O interessante, vocês podem estar se perguntando, como é que o Krieg e o Melton conseguiram fazer, então, uma proteína, se tem esse monte de mecanismo para poder degradar um RNA que tem problemas dentro da célula. Os oócitos, como a maioria das células embriônicas, tem uma grande tolerância à alteração do RNA, tendem a não ter aquelas vias ativas, provavelmente porque eles têm que tolerar a fusão com a célula estranha. Durante a fecundação, imagina o tanto que uma célula tem que tolerar a outra. Se houver uma resposta imune de uma célula contra a outra, você não teria uma fecundação. Então, os oócitos, e por sorte, na época, eles usaram os oócitos, não têm essas vias de reconhecimento de qualidade. Mas a maioria das células tem, o que realmente previniu o desenvolvimento muito rápido dessas ditas terapias baseadas no RNA. Até em 2015, uma série de trabalhos, mas eu vou destacar aqui o trabalho da Catalina Caricó, junto com o Drew Weissman, que ganhou muita notoriedade com as vacinas de RNA, que mostraram claramente pela primeira vez que era possível eliminar essa capacidade imunostimulatória do RNA. Então, aqui eles estavam tratando células imunes para observar a produção de citocinos, como TNF-alfa e interferon-alfa, com o RNA não modificado. Isso é grande produção de TNF-alfa e interferon-alfa quando a célula imune era estimulada. Mas quando esse RNA era modificado, somente com a adição de uma única base, uma pseuduridina, que é uma uridina normalmente encontrada no RNA, mas com uma pequena modificação. Essa pseuduridina é naturalmente encontrada nos nossos RNAs. Então, é um mecanismo que os nossos RNAs se protegem contra o sistema imune. E ao introduzir isso artificialmente no RNA sintético, toda a sua capacidade imunostimulatória era perdida. De forma que isso permitiu com que agora os RNAs modificados pudessem voltar a ser utilizados para essas ideias de tratamentos, de terapias baseadas em RNA. Então, a partir do RNA não modificado, para um RNA com pequenas modificações, utilizando somente a pseuduridina, por exemplo, seria capaz agora de escapar esse reconhecimento imune. E isso realmente fez com que houvesse um boom de pesquisas. As primeiras vacinas de RNA, por exemplo, foram testadas logo depois, incluindo ensaios clínicos. Isso também não veio sozinho. A ciência, a beleza da ciência básica é que, muitas vezes, as pesquisas vão se conectar muito tardiamente, por razões diferentes, e elas foram iniciadas por razões completamente inesperadas. É por isso que a ciência básica não pode ser ditada, o que a ciência básica tem que fazer de início, porque a gente não sabe o que vai ser necessário daqui a 10 anos. As grandes descobertas, a maioria delas, foram feitas de forma fortuita, não com um objetivo específico no início da pesquisa. E foi assim também com os carreadores. Para entregar um RNA em vivo, você precisa que o RNA esteja encapsidado, de uma certa forma protegido, para que ele não seja degradado pelas nucleases, e também seja entregue dentro da célula. O RNA tem que entrar dentro da célula para que ele seja traduzido, porque do lado de fora ele não vai ser traduzido. Então, houveram uma série de desenvolvimentos tecnológicos na parte de lipídios e nanopartículas, ao longo das descobertas com o RNA, que permitiram, finalmente, formulações bem-sucedidas de terapias baseadas em RNA, que seria um empacotamento do RNA em nanopartículas, em lipossomos, que entregaria o RNA de forma segura dentro da célula, para que ele fosse traduzido e produzisse a proteína desejada em diversos tipos de terapia. Obviamente, o que a gente sabe hoje foi o sucesso das vacinas derivadas de RNA, onde o RNA codificador, por exemplo, da proteína Spike do coronavírus, do Sars-CoV-2, induzia uma resposta imune importante ao ser entregue de maneira intramuscular, levando a uma resposta imune protetora contra o vírus, de maneira extremamente eficiente, levando à codificação do antígeno. O interessante é que a ideia de que o RNA modificado não induz uma resposta imune, do ponto de vista vacinal, talvez não seja o ideal, já que toda vacina precisa induzir uma resposta imune para que a resposta produza um mecanismo de defesa efetivo. E aí vem uma das grandes surpresas com as vacinas do RNA, é que os RNAs modificados, encapsulados, eles atingiram um balanço quase que perfeito entre a ativação imune e produção do antígeno. O problema com os RNAs não modificados é que a resposta imune era tão forte que os RNAs não chegavam a ser traduzidos em quantidades suficientes para gerar uma resposta específica contra o antígeno. A resposta imune era robusta, mas você não tinha uma resposta específica contra o antígeno. No caso dos RNAs modificados, a gente tem uma resposta imune basal, provavelmente porque o RNA está sendo entregue como uma cápsula externa à célula, e a célula reconhece aquilo de alguma forma, mesmo que o RNA por si só não seja imunostimulatório. Esse sucesso das vacinas de RNA, claramente com a pandemia, levaram a um boom também de estudos em vacinas baseadas em RNA. E aqui a gente tem vários ensaios clínicos para diversos patógenos, HIV, o vírus da raiva, o vírus da zika, o vírus da influenza, vários ensaios clínicos já terminados, bem-sucedidos, ou seja, um boom em pesquisas para vacinas de RNA, que chega num momento muito bem-vindo, porque certamente nós vivemos na era das pandemias, e a pandemia do SARS-CoV-2 não será a última que nós vamos viver, porque a frequência tem aumentado nos últimos anos, e a tendência, com as mudanças antropogênicas, que elas só se tornem mais intensas dos anos para frente, e quanto melhor a tecnologia vacinal, melhor poderemos responder a essas demandas. Mas, ao mesmo tempo que as terapias baseadas em RNA, as vacinas desenvolveram muito rápido, as outras terapias não desenvolveram, exatamente pelo estímulo basal do sistema imune. Se para as vacinas o estímulo basal do sistema imune é positivo, para um outro tipo de terapia, onde somente a produção da proteína é desejada, você não quer uma resposta imune, e você quer que a produção seja no órgão defeituoso, por exemplo, essas terapias têm uma série de barreiras que nós ainda estamos tentando suplantar. Por exemplo, terapias para repor uma proteína não funcional, como os fatores de coagulação na hemofilia, ou o receptor CFTR na fibrose cística, onde o indivíduo tem um defeito genético na produção desses fatores, e a entrega de um RNA para recodificar esses fatores pode resolver o problema. Só que esse RNA não pode ser imunoestimulatório de forma alguma, e a produção em geral tem que ser contínua. Então, a gente tem que tolerar muito melhor nesse sentido. Mas, sem dúvida, essas tecnologias estão andando muito rápido para vários novos testes, incluindo agora o que a gente tem, as vacinas de segunda geração de RNA, que são autoamplificadoras, elas se autoamplificam, de uma maneira relativamente simples. Se a primeira geração de vacinas era baseada na entrega de um RNA que codificava diretamente o antígeno de interesse, de um fluxo bem de acordo com o dogma da biologia molecular, as vacinas de segunda geração, de novo, vão passar por cima do dogma da biologia molecular. São vacinas que codificam o antígeno, a proteína de interesse, junto com uma replicase viral, derivada de um alfavírus, como o chikungunya. E essa polimerase vai ser produzida a partir do primeiro RNA e vai amplificar o segundo RNA, de forma que os antígenos são produzidos a partir da amplificação do segundo RNA. E, dessa forma, você pode ter uma produção contínua, mais robusta, com uma injeção de quantidades menores do RNA, portanto, menor em uma estimulação na injeção original. Ou seja, as possibilidades estão se ampliando. E eu queria deixar a mensagem principal de hoje é que essas terapias baseadas no RNA estão se desenvolvendo em velocidade muito grande, em uma época muito importante, principalmente no caso das vacinas, e nós temos que aproveitar essas chances. É o momento, realmente, de tentar aproveitar da melhor forma essas tecnologias. com isso, eu tenho que agradecer o grupo, esse é o meu grupo, os pós-docs, estudantes de doutorado, mestrado, que estão envolvidos em diversos estudos sobre o RNA de diversas formas, que foram alguns mencionados durante a palestra, nossos colaboradores internacionais e agências de financiamento. Eu agradeço a atenção e fico à disposição para a discussão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.